A estrada chegou, a estrada chegou, a estrada chegou, a estrada chegou, a estrada chegou Com um grave boladão, com o agudo que eu terro Salgado DJ A estrada chegou A estrada do Tairone Foi de pastela a bafa Foi de pastela a bafa A estrada do Tairone Foi de pastela a bafa Foi de pastela a bafa A mulherada dança No batidão das caixas A mulherada dança A mulherada dança A mulherada dança No batidão das caixas A estrada do Tairone Que é o terror desta parada Ela manda o grave Todo mundo balança E ficou do mundo agudo A concorrência dança Porque a estradinha É o terror desta parada E não tá de lero lero Ela abafa Abafa E ela te massacra Abafa 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 E ela te massacra 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 A estrada do Tairone Massacra Massacra E ae seus comédia A estrada do Tairone 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 A estrada do Tairone Massacra 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 A estrada do Tairone A estrada do Tairone